Olá, estamos na área e mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte e o nosso time já está escalado. Onda West! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. E é isso aí mesmo, a partir de agora, estamos juntos em mais uma edição do nosso Onda Esporte, quinta-feira, edição do dia 9 de fevereiro de 2023. Diretamente aqui do nosso estúdio Salomônico, eu, Gabrielzinho Anderson, junto com você, a nossa querida Roseli Amorim e Marisol, boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabigol, boa tarde, meus atletas do coração. Bora aí, queridão, vamos com as informações do esporte no oferecimento aqui da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Você que está construindo, está reformando, meu amigo, não fica pelejando, não, fica passando esse perrengue, não, viu? Vai direto lá na Cogio, que tem uma loja ampla, bem espaçosa, bem arejada também, tem uma equipe super competente e profissional para atender você. E tem aquele crediário também, que tem as melhores facilidades, né, Mari? Com toda certeza, viu? Se você está construindo ou reformando e chegou num estágio aí que você fala, pronto, agora eu preciso comprar mais materiais, mas não sei, estou sem grana, nossa, demora muito a entrega, acho que eu vou parar minha obra. Não, de jeito nenhum. Passa lá na Cogio, conversa com a equipe de atendentes, que com certeza você vai fazer um belo negócio, vai comprar material de qualidade e a entrega é rápida, viu, Gabis? É isso mesmo, Roseli Amorim, ó, vamos convidar os nossos ouvintes e espectadores para dar um pulinho lá no Cogio e fazer aquele orçamento sem compromisso, pode fazer, né? É claro, chega lá, toma um cafezinho e você vai ser super bem atendido e com certeza fará negócios. É isso aí. Bons negócios. É isso mesmo, menina, sensacional, Cogio, materiais para construção e acabamento é marca forte. Bom, e o doutor Emerson falou aqui para mim ontem, na verdade, falou comigo, ó, Gabrielzinho, você está falando mal do meu galão. Pois é, hoje nós vamos falar bem do seu galão da massa, viu, doutor Emerson? Um abraço, meu querido. Pois é, o galão entrou em campo ontem e fez bonito, viu, Roseli? Tem alguma coisa a ver? Olha o número que apareceu para mim, ó. Ah, ai, ai, ai. Três, três, gente. Mais essa, viu? É, o número três. Nós acertamos nosso palpite, Gabis. Mais essa, viu, Roseli? Eu acerto só de outros times. Do Cruzeiro, eu não acerto de jeito nenhum, viu? Ah, a gente já falou qual é o problema, mas tudo bem. Com autoridade, o Atlético bateu o Democrata de Sete Lagoas por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 8 de fevereiro, no Independência, em Belo Horizonte. A partida válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro foi marcada por dois belos gols de falta de Hulk, o protagonista do Galo. O duelo contra o Jacaré sacramentou a melhor atuação coletiva do Atlético até então na temporada. Dominante do início ao fim, o time de Eduardo Codê demonstrou qualidade e velocidade nas trocas de passes, além da agressividade tão exigida pelo treinador argentino. Os gols de Hulk fizeram com que o Camisa 7 igualasse um feito realizado por apenas dois jogadores nos últimos 10 anos no alve negro, Ronaldinho 2013 e Otero 2017. Ambos os ex-atleticanos balançaram as redes duas vezes de falta no mesmo jogo pelo Galo. O Democrata de Sete Lagoas tinha uma ideia clara de jogo no Horto, se defender próximo à própria área, aproveitar contra-ataques e em algumas oportunidades pressionar a saída de bola do Atlético para tentar forçar erros. Apesar disso, a diferença técnica entre as equipes se fez nítida desde os minutos iniciais. Logo aos 12 minutos, o Atlético abriu o placar. Hulk cobrou falta de muito longe, aliando força e precisão e contou com falha do goleiro, Gustavo Silva, para balançar as redes. 1 a 0. Aos 34 minutos, a estrela de Hulk voltou a brilhar, novamente com uma cobrança de falta. Desta vez, bem próximo da área, o Camisa 7 encheu o pé e estufou as redes do ângulo direito de Gustavo Silva. 2 a 0. Mesmo com os gols de Hulk, Pedrinho era quem chamava atenção com a qualidade de seu jogo por dentro, a visão e as interações entre as linhas do Democrata. Do pé canhoto do jovem, iniciou-se a jogada do terceiro tento, que teve assistência de Patrick. Aos 47 minutos, a trama envolvente do Atlético terminou com um gol de Paulinho. Com o resultado, o Galo se mantém na liderança do grupo A do Estadual. O time alvinegro soma 12 pontos e tem 100% de aproveitamento. 4 vitórias em 4 jogos. Agora, o Atlético se prepara para enfrentar o rival Cruzeiro no maior clássico do futebol mineiro, na quinta rodada. A partida também acontecerá no Independência, às 20h da próxima segunda-feira, 13h. O Democrata de Sete Lagoas, por sua vez, medirá forças com o Ipatinga. Pois é, gente. Vou te falar uma coisa. Eu nunca vi um esquema tão furado igual esse que o Democratas achou que poderia usar contra o Galo. Pelo amor de Deus. Olha só, você se defender perto da área já é um perigo. É, porque já deixa eu chegar até lá, poxa. Pois é, é uma falta. Igual o Gabriel estava falando aqui mais cedo, conversando comigo. É uma falta ali um pouquinho mais perto. Olha o tamanho do perigo que você está correndo. E o Democrata não tem um time desse para falar, nossa, vamos forçar erro e aproveitar contra-ataque. Não, né, gente? Mas que ideia furada que é essa? Como diria minha mãe, a ideia de jirico. Que bom que eles tiveram essa ideia. Eu adorei. Não é? E o Hulk só deu ele, né, gente? Coisa linda. Dois gols de falta. É o que o torcedor quer, né? É o deleite do torcedor. É isso mesmo. É, o Galo já começou dominando a partida ali, né? Você já percebia que é qualquer minuto. E ia sair um gol ali, né? O Galo, o Pedrinho jogou bastante, jogou muito futebol, jogou bola pra caramba. O Hulk não decepcionou, né? Mais uma vez ele fazendo bonito, logo após se recuperar aí daquela lesão na panturrilha, né? E deu pra perceber que ele voltou atinindo aí pro jogo, né? Que continue assim durante todo o ano de 2023. É isso aí. Voltou e voltou muito bem. E ontem, em específico, nesse jogo, ele bateu uma falta ali de uma longa distância, viu? É, bem ali no, como se diz, né? Pouquinho pra frente ali do meio de campo, soltou o pé, rapaz. E o goleiro, Gabriel? Bateu palma, igual eu, quando os pernilongos estão lá em casa mexendo. O Gabriel falou que o goleiro falou assim, ó. Bateu palma. Tá batendo palma lá o goleirão, né? Acertou um belo de um chute, cheio de efeito e tudo mais. E aí abriu o placar, aí depois o Galo continuou ali dominando mais a partida, dominando mais o jogo. E depois, eu até comentei com o Daniel, falei, velho, esse timinha aí, se fizer, longe o Hulk já tá fazendo gol. Imagina se faz uma falta ali perto. E aí, o que aconteceu? Abriu a borra, falta pro Galo aí. Falei, o Daniel, o Hulk vai fazer. Falei, vamos ver, rapaz. Ele vai bater por baixo da barreira. Eu sei lá, secando, né, Gabs? Não, eu não tava, não. Eu gosto de futebol, gosto de ver futebol. Assisto futebol, inclusive eu tava assistindo o Internacional, né, Mário, que eu tava falando com você. Pois é, coragem, hein? Aí, o Hulk na bola, né? Falei, massa, quer ver? Pagou, golaço, não é? Caixa, velho. No ângulo quase que ali do... Foi no ângulo, basicamente, aquela bola. Mas foi uma pancada. Pegou bem cheio mesmo ali, meu amigo. Eu que não queria estar numa barreira daquela. Pegou bem na carinha dela. Pegou bem na bochecha ali. Golaço, viu? Então, aí depois o Paulinho fez mais um. O Pedrinho jogou um bom futebol também. Enfim, o time do Galo em si, por si, né, jogou um bom futebol. Ontem fez uma bela de uma apresentação aí. Jogou muito. Parabéns, então, aí pro nosso Clube Atlético Mineiro. E parabéns lá pro Emerson também, que ficou lá do começo, ao fim do jogo. Viu, Emerson? E eu quero ouvir isso aí terça... Segunda-feira. É, segunda-feira vai ser diferente. Não, segunda-feira eu quero ouvir isso aí de você. Segunda-feira eu tenho que torcer pro Cruzeirão, né? Não tem jeito, Roseli. Ai, ai, ai. Eu tô querendo assistir junto com vocês esse jogo. Só pra ficar mediando. Viu, gente? Na segunda-feira aí eu mando pra vocês o making of. Ó, os bastidores. Os bastidores. Os bastidores do World Sport. É isso aí. Roseli, deixa eu falar aqui, abrindo aspas aqui pro nosso querido Hulk. Ele falou, eu tô muito feliz. A gente trabalha bastante durante a semana. Chega no jogo e acaba acontecendo aquilo que a gente treinou. E a gente fica muito feliz. Até brincando ontem, batendo falta, estava o Patrick e o Edenilson. E eles disseram, se bater assim, não tem ninguém que pegue. Não tem como pegar. E na segunda eu bati muito forte. E tô muito feliz aí então com o resultado. Esclareceu aí o depoimento do Hulk aí então. Fechando aspas pra ele aqui. Que bom, cara. Você falou que foi 116 quilômetros? 19, né? Foi 119 km o negócio aí, rapaz. O chute do Hulk, imagina só. Mas ele é o Hulk, né, gente? Pois é, e ontem ele tava o incrível Hulk, né? Entendia que ele tá só o Hulk. Agora ontem ele tava até verde. Ai, adoro. Os gols aconteceram aos 69 e aos 70 aí de jogo. Os gols do Hulk aí, as faltas, né, no caso. Que coisa boa, cara. Sensacional. É bom assistir um bom jogo de futebol, viu, Roseli? É, é bom mesmo. E agora chegou a hora da gente falar do Cruzeirão, né? É, é isso aí. Vamos falar do Cruzeiro. Vamos, 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 Cruzeirão. É, Pesolano, tá precisando de encaixar esse time aí, meu querido. Não pode demorar muito não, viu? Tem que ter até segunda aí, no máximo. Pois é, o Cruzeiro tem enfrentado dificuldades, né, Gabs? Pois é, dificuldades encontradas pelo Cruzeiro nesse início do Campeonato Mineiro, né? Até o técnico Paulo Pesolano mostrou confiança em uma virada de chave já no próximo compromisso. A Raposa terá pela frente nada mais, nada menos que o rival atlético nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, às 20 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do estadual. O Cruzeiro chega para o duelo com o rival em péssimo momento. Nessa terça-feira, dia 7, a equipe fez sua pior apresentação na temporada. Sem repertório ofensivo e desorganizado na maior parte do tempo, o time celeste foi derrotado por 1x0 pelo Pouso Alegre, no Orto. Antes, o clube estrelado também havia perdido para o América por 1x0 no Manegarrincha, em Brasília, e empatado com o Atletique por 1x1 no Independência. Até o momento, a única vitória foi diante do patrocinense, por 2x1 no estádio Pedro Alves, do Nascimento em Patrocínio, ainda pela primeira rodada do campeonato. Na avaliação de Pesolano, o Cruzeiro terá que trabalhar muito para corrigir os erros apresentados até este momento e conseguir reverter o cenário desfavorável. No entanto, por se tratar de um clássico, o Uruguai afirmou que a possibilidade de um triunfo cruzeirense é a mesma do Atlético ou do time atleticano. Como chegamos? Está difícil. Depois do jogo contra o Pouso Alegre? Está difícil dizer como chegamos. Não chegamos de uma boa maneira. Vamos trabalhar para que o clássico se veja tudo o contrário do que se viu, então, iniciou. E depois, a possibilidade de ganhar é de 33%. São 3 resultados. A mesma possibilidade de ganhar que eles. Depende de nós. Isso é o bom do futebol. Depende de você. E se ganharmos, vamos ser... E se não ganharmos, vamos ser cobrados, porque temos uma torcida gigante e completou, então, o Pesolano. Bom, e com os resultados negativos em sequência, a Raposa viu sua situação se complicar ainda mais no torneio estadual. Há quatro rodadas do fim da primeira fase, o time Celeste somou apenas quatro pontos de 12 possíveis e está na terceira posição do Grupo C. É, Roseli, vamos dar a mãozinha aqui e cantar. Depende de nós. Quem já foi? Ainda é criança. É, é. Que acreditam ou têm esperança. É, a possibilidade de ganhar realmente é de 33%, mas a gente tem que ser realista que o que o Cruzeiro está mostrando até agora no Campeonato Mineiro, né? Ele está um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho não, ele está muito abaixo do esperado. Não, mas é nada impossível. É, está bem abaixo aí do esperado pelos torcedores, né? Pela torcida Celeste, né? Então, o Pesolano tem que dar um jeito de encaixar aí o time, né? Aí vai aos poucos ali, melhorando a sua situação aí no campeonato, né? Lembrando que daqui a pouco já vai começar outro aí, né? Pois é, daqui a pouco vem o Brasileiro, vem a Copa do Brasil. Daqui a pouco, e aí, meu amigo, a hora é agora, Pesolano. Pesolano não pode deixar passar muito tempo, não, viu? Então, encaixa as peças aí, faz os treinamentos, vê quem está se destacando e vamos lá montar esse time aí. Montar um time competente para enfrentar o galão, porque senão, ó, o Hulk vai olhar com bons olhos aí vocês, viu? É verdade, viu? A gente falou isso ontem, né? Tem também aquela máxima do clássico, né? Porque quando você vai jogar contra o seu arquirrival, a tua motivação é diferente também, né? Então, provavelmente, o Cruzeiro vai chegar querendo muito e o Atlético também. E tem que fazer aquele tratamento com os jogadores de, olha, gente, perdeu, não estamos bem, mas vamos levantar a cabeça. Porque é aquela coisa que eu falei ontem, chegar derrotado já, aí já era. E se o galo perceber, aí vai sambar mesmo, viu? Pois é, o futebol, Mari, não pode ser um negócio feito de qualquer jeito. Pegou a bola, ah, eu vou tocar ali porque eu acho que tem que ser assim. Não, peraí, tem uma forma de você jogar o futebol. Tem uma tática que você coloca em campo, né? E isso depende do Pesolano, ele que está ali. As peças certas, né? Ele é que é o cara responsável por armar o time ali, colocar as peças, cada peça, cada qual a sua no seu lugar ali, né? E pra ter eficiência, porque não adianta você ter bons jogadores e todo mundo batendo cabeça na hora de decidir um jogo, na hora de partir pro ataque, ou então a defesa bater cabeça ali na hora de defender, entendeu? Então o Pesolano tem que armar aí o time, vai lá, sei lá, coloca um 4-4-2, um 4-2-1-3, enfim, cara. Faz lá o seu, da sua forma aí, monta o time pra gente poder ter um time competitivo aí pra enfrentar o galão, não só o galão, mas também ao decorrer aí do restante desse estadual, tá bom, Mari? É, igual a Mari falou aí, né, que não pode já chegar derrotado, né? Porque as palavras têm poder, né, Mari? Com certeza. Então se você, e os pensamentos também, se você já chega com o pensamento de derrotado, com certeza você vai ser derrotado. Com certeza, o psicológico fraco manda em muito, principalmente em atleta, né? A gente sabe bastante disso. É isso aí, menina, muito bem, que venha esse clássico aí, tá bom? E é isso, Pesolano, ó, monta o time aí, tá bom, queridão? Estamos com confiança aqui. Ó, Mundial de Clubes, Mari, o que a gente pode falar rapidinho aqui pra galera? Bora lá, ó, Rodrigo causou polêmica nesta quarta-feira, ontem, dia 8 de fevereiro, após vitória do Real Madrid sobre o Al-Rilau por 4 a 1. É o Al-Rali. Esse é o Al-Ali. Al-Ali. É o Al-Ali. Nossa, é tudo parecido, né? Na semifinal do Mundial de Clubes, o atacante brasileiro afirmou que o elenco merengue já esperava que o Flamengo fosse eliminado pelo Al-Rilau na outra chave do torneio. A equipe rubro-negra perdeu por 3 a 2 para os sauditas nesta terça e ficou de fora da final contra o Real. Resta aos cariocas a disputa pelo terceiro lugar contra o Al-Ali. No sábado, dia 11 de fevereiro, abre aspas, sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando no Al-Rilau mesmo. A gente já esperava enfrentar eles na final e foi o que aconteceu, fecha aspas, disse o atleta do Real Madrid. A final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Al-Rilau será no domingo, 12, dia 12 de fevereiro, às 4 horas da tarde, no estádio do Príncipe Moular Abdellá, em Rabá, no Marrocos. Pois é, né? Ele foi sincerão ali e a torcida do Flamengo não gostou muito da ideia não, viu, Mari? É verdade, é porque eu acho que a torcida, tanto quanto os jogadores, já chegaram lá achando que estava tudo certo. Achando que, ai, é um time ninguém conhece, um time quase recém-feito, praticamente para jogar esse Mundial e tal, e a gente vai atropelar os caras. E aí entrou de salto alto o que aconteceu? Quebrou o salto no meio da balada e ficou aí toda cambeta no final dos negócios. Tá fundo, tá rasta. Pois é, aí o problema é esse, né? Aí o jogador chega e fala, ah, a gente esperava ou tal, foi sincero, a torcida fica doída, porque para ele já era praticamente 100% que o Flamengo ia passar. Até a gente achou que o Flamengo fosse passar sem grandes dificuldades. Eu também, eu falei aqui no One do Esporte, eu falei sem chance para o Al-Rilau, né? Estava todo mundo já crente que a final ia ser Flamengo e Real Madrid. Todo mundo estava achando que era esse jogo, tanto que ainda tem 10 mil flamenguistas para chegar no Marrocos. Tá certo, então. Eu vi a notícia ontem, tem 10 mil caras, velho, que estão indo para lá fazer o que, eu não sei. Pois é, e agora eu te pergunto, e os flamenguistas que vão assistir a final? Pois é, vai ter que assistir. Tu acha que eles vão torcer para o Al-Rilau ou para o Atlético de Madrid, para o Real Madrid, na verdade, né? Ah, eu não sei, não. Vai secar os dois, né? É, pode ser com que eles torcerem e o contrário ganhe, né? Igual aconteceu agora, vai saber. Tá certo, menina. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais. O futebol tem essas coisas aí, né? Tem essas surpresas aí e isso que é bom do futebol, né? Daqui a pouquinho voltamos no oferecimento da Cogiu, materiais para construção e acabamento, queridão. Dá uma passadinha lá, troca uma ideia com a galera, você vai ser muito bem recebido e ter uma loja ampla com várias opções para você, para a sua construção, Zé, é para a sua construção. Sempre às 8 da manhã. Oiê, de volta, de volta, na sua Onda Oeste. Vamos juntinhos, já em reta final com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste. Pois é, estamos aqui na área e agora voltamos com as informações para você que está aí ouvindo, acompanhando através do rádio e também através das nossas plataformas. Vamos falar aqui então, tchan, 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 deixa eu ver. Vamos falar do clássico? Vamos falar do clássico, é? Ai, 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 isso, clássico. Vamos falar do clássico aí com a galerinha. Então, eu gostaria de saber primeiramente o seu palpite, Gabs. Ah, eu acho que, eu quero que o Cruzeiro ganhe o Roseli, mas eu vou ficar entre o empate um a um. Emoção ou coração? E um a zero, como torcedor do Cruzeiro, vai ficar um a um o jogo, pelo menos eu quero que vai ficar de bom tamanho. Ou então, como um conhecedor de futebol, eu acho que o Galo vai ganhar do Cruzeiro. Pois é. Vai ser um a zero ali, mais ou menos isso. Eu tô achando que vai ser uns três a um, viu, pro Galo. Eu acho que vai ser dois a zero pro Galo. Então, vamos lá falar do clássico, Roseli. Ai, ai, ai. Então, o Cruzeiro está em reestruturação após conquistar a Série B e voltar à elite do brasileiro. Mas já no quarto jogo do ano, o clima é de pressão, inclusive com vaias. Rafael Cabral, capitão na derrota para o Pouso Alegre na última terça-feira, pediu humildade ao time. O goleiro é um dos mais experientes do elenco e foi capitão nos dois últimos jogos, quando o Brock começou no banco de reservas. Cabral minimizou os protestos da torcida, abre aspas, que chamou o time de pipoqueiro, fecha aspas, e diz que o clássico contra o Atlético Mineiro, na segunda-feira, é oportunidade para retomada no ano, abre aspas, fizemos um jogo ruim, a torcida tem apoiado, lotado o estádio, nosso trabalho é esse. Não fomos bem, temos que trabalhar muito, porque segunda, temos uma grande oportunidade de dar a volta por cima. É preciso humildade para reconhecer os erros, porque no ano passado recebíamos aplausos. Temos também que saber receber as vaias. Já o atacante Hulk do Atlético, mais uma vez, pregou muito respeito ao Cruzeiro. Com a proximidade do maior clássico de Minas Gerais, o camisa 7 enfatizou, abre aspas, não tem isso de quem está bem ou mal, fecha aspas. Agora é focar na recuperação. Temos três dias para recuperar bem e no quarto estar 100% para enfrentar um grande adversário, que é o Cruzeiro, nosso maior rival. A gente sabe que clássico não tem isso, de quem está bem, quem está mal. Vai ganhar aqui quem correr mais, quem tiver mais garra. E esperamos que a gente esteja no nosso dia, que a gente dê o nosso melhor, para que se Deus quiser, a gente consiga a vitória, que vai ser muito importante para a gente. Fecha aspas. É um clássico, é um grande jogo. Clássico, a gente sabe que é concentração máxima. Um grande adversário que a gente vai enfrentar, o Cruzeiro, pela história que tem. Mas esperamos chegar aqui na segunda-feira e fazer um grande jogo para ganhar, se Deus quiser, acrescentou aí o atacante. Bonitas palavras do Hulk, viu? Gostei. Ele respeitando bastante o Cruzeiro, o adversário, sabendo que o dia de clássico é um dia totalmente diferente e atípico, tanto para os jogadores quanto para a torcida. A gente sabe, gente, quando você entra com uma pessoa que te põe sangue no olho ali, é completamente diferente o rendimento. E eu espero que os dois times rendam muito para que a gente veja um grande jogo, um grande clássico. Independente de quem ganhar, no meu caso, né? Agora, vocês aí, a Roseli torcendo para o Galão, Gabs torcendo para o Cruzeiro, mas a gente quer ver mesmo, é uma bela partida, né? Por isso eu falei meu palpite aí, 2x0, em respeito ao que o Cruzeiro é, né? Na verdade, não vai ser fácil para o Galo, não. Mas eu ainda estou torcendo aí para que o Galo ganhe. Pois é, eu gostei das palavras do Cabral aí, né? Ele foi bem realista também ali em relação à torcida. O ano passado a gente tinha lá os torcedores aplaudindo, agora a gente tem que saber reconhecer também as vaias e entender o momento aí. Então, ele foi bem pé no chão ali nas suas palavras e também gostei aí do grande Cabral. E futebol é isso, né? O ano passado quem estava recebendo vai era o Galo, agora está recebendo aplausos. É assim. É verdade, é sempre assim. O que mais, hein, Roseli? Vamos falar aqui do Marisol, agora que vai falar para a gente, do Kevin Durant, né? Vai sair da Nets. Como é que é isso aí? É isso aí, ó. Kevin Durant vai mudar de casa na NBA. A imprensa americana divulgou na manhã desta quinta-feira que o astro de 34 anos deixará o Brooklyn Nets e defenderá o Phoenix Suns na sequência da temporada. Para ficar com o Cadê, a franquia do Arizona, né, com Kevin Durant, a franquia do Arizona dará em troca Mikael Bridges, Cameron Johnson e Jay Crowder, seguindo ainda primeiras escolhas em quatro edições do Draft. O negócio inclui também a ida de JJ Warren para o Suns. Bicampeão em 2016, 2017 e 2017 e 2018 pelo Golden State Warriors e MVP em 2013 e 2014 pelo Oklahoma City Thunder. Durant chegou em 2019 ao Brooklyn, que se reforçará ainda com outro nome pesado, Carrie Irving. Os resultados não foram os esperados. E a direção da franquia Nova Yorkina decidiu abrir mão das duas estrelas para a sequência da atual temporada, já que Irving seguiu esta semana para o Dallas Mavericks, trocado pelo Spencer e Dorian Finney-Smith. Lesionado, Luka Donnick viu o novo companheiro estrear com o pé direito, anotando 24 pontos. Foi o cestinha da equipe na vitória do Mavs contra sobre os Clippers, 110 a 104. Em duelo realizado na noite de quarta em Los Angeles. Tanto a direção dos Nets quanto do Suns ainda não confirmaram a oficialização do negócio, que é esperado que aconteça no decorrer desta quinta. Decidido a mudar de Ares, Kevin Durant vê assim realizado o desejo e agora vai escrever um novo capítulo em sua brilhante carreira, iniciada na NBA em 2007 no Seattle Supersonics, que no ano seguinte passou a ter sede em Oklahoma e se tornou o atual Thunder. Ah, é movimentado também, né, esse novo... O Daniel, sacanagem esse texto, hein, pelo amor de Deus, que isso? Poxa, tudo bem que a gente gosta de NBA, sabe aí os nomes dos caras, mas poxa vida... Olha, gente... Metade olhei, metade enrolei. Então, tá movimentado a NBA, hein, o cara mudando de time e tudo mais... Pois é, o que tá acontecendo, assim, os grandes times da NBA nessa temporada, eles não estão indo bem. Os grandes mesmo, assim, o Golden State Warriors, que foi campeão da outra temporada, não tá indo bem. O Lakers também não tá indo bem. Então, eles estão fazendo ali as mudanças, né, e o Kevin Durant é um cara que joga demais. Ele é um cara que desestabiliza mesmo um jogo e se ele tiver num dia que ele tá animado, meu bem, não segura fácil, não. Então, é um cara tipo um Neymar da vida, um Ronaldinho, né? Então, é um cara que faz toda a diferença estando em quadra, principalmente se ele tiver inspirado no dia. Que beleza! É isso aí, é o nosso Onda Esporte, trazendo pra você algumas informações e várias modalidades também do esporte aqui na nossa programação. Então, é isso. Roseli Amorim, agradecer aqui a sua participação mais uma vez no nosso time, timaço aqui do Onda Esporte. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Gabs. Um abraço. Valeu, Mari. Abraço a você também e a todos que estão aí sempre ligadinhos no Onda Esporte. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Eu tô tentando desenrolar minha língua até agora, mas, Roseli, obrigada pela companhia, Gabs. Valeu demais. Um beijo a todos vocês. Amanhã a gente volta com o Onda Esporte, meio de meia, mais ou menos, coladinho no show da Onda. É isso aí, menina. Valeu. Sempre no oferecimento aqui, ó, pra você da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Você merece qualidade, você merece bom atendimento, você merece um crediário facilitado. Então, Cogiu, a gente indica pra você, tá bom? Valeu demais. O próximo na parada, ele gosta de pastel. Ele ama. Ele não é bom, ele nem almoça, ele não almoça, não. Ele roubou meu bombom hoje. André Pança. Você ouviu um da Esporte. Oferecimento Cogiu Materiais.